Voltamos ao vivo a Barasília, onde o ministro Agnaldo Ribeiro e Miriam Belchior falam à imprensa. Você acompanha neste momento o ministro Agnaldo Ribeiro das Cidades e a ministra do Planejamento Miriam Belchior. Nós temos hoje, a nossa presidente fez o anúncio da seleção do Minha Casa Minha Vida dessa etapa, foram 107 mil casas, totalizando um investimento de 2,8 bilhões, atendendo todos os estados brasileiros nessa disposição, como a presidente falou, atendendo os critérios de déficit habitacional e a questão com peso e com foco para a pobreza, aquelas regiões mais carentes. Essa seleção, então, contemplou essas 107 mil casas, nós vamos ter uma segunda etapa no segundo semestre e teremos aí a alavancagem nesse setor. Estaremos, de forma muito pragmática, sensibilizando agora todos os municípios para que essa contratação ocorra da forma mais rápida possível. Já temos aí as gestões e as portarias publicadas para que já no mês de maio nós possamos ter, no fim de maio, essas contratações formalizadas e a ideia é que a gente possa, enfim, ter aí muito sucesso na implementação desse programa. Só um minutinho. Então. Como? Bom, a contrapartida, os estados, nós tivemos um outro dado interessante, nós tivemos 70%, cerca de 60% a 70% dos contratos feitos com os municípios e cerca de 30% em média firmados com o Estado. Nós teremos aí contrapartidas de terreno, de áreas, em alguns lugares, em outros lugares, complementação da própria subvenção onde isso for colocado, que essa participação nossa é de 25 mil reais por unidade habitacional. Então isso varia de acordo com o Estado e varia de acordo com o município. Mas na maior parte dos casos é, a contrapartida é o terreno, em alguns poucos, o número menor de casos há uma complementação nos recursos. Eu queria só complementar que isso faz parte da meta do Minha Casa Minha Vida 2, está dentro desta meta, portanto, dentro dos 120 bilhões de reais previstos no Minha Casa Minha Vida 2. Essa é a primeira metade, como disse o ministro Aguinaldo, das 220 mil unidades previstas para essa faixa de renda para municípios menores do que 50 mil habitantes. E vamos fazer, então, uma segunda etapa, talvez, não sei se nesse segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, que faremos isso. Além disso, eu queria aproveitar para dar números gerais a respeito do programa como um todo. Até agora, nós temos 1 milhão e 620 mil, mais ou menos, unidades contratadas no Minha Casa Minha Vida, juntando o Minha Casa Minha Vida 1 e o 2, e 54% dessa quantidade, que são 815 mil unidades habitacionais, já concluídas, a maior parte da diferença está em obras, e, portanto, vão sendo entregues nesse ano e no próximo ano. Acho que, com isso, a gente faz essa fala inicial aqui do programa para aí vermos as perguntas. Não, isso está mantido. A única coisa é que, no início do Minha Casa Minha Vida 2, nós fizemos aí o que a gente chama de uma regra de transição em que projetos que já estavam na caixa puderam aproveitar o projeto antigo, mas o que está valendo é esse de ter azulejo e tudo. Mas, mesmo nesses casos, o azulejo foi incorporado, a gente só deixou de mexer a coisa do tamanho das portas e das janelas. Mas, já o azulejo e a questão da energia solar foram incorporadas nessa regra de transição. Mas estão valendo aquelas que nós lançamos no ano passado. Eu acho que isso vai ser investigado e, de qualquer maneira, qualquer irregularidade terá que ser corrigida, como a gente sempre faz, cada vez que elas são identificadas. Minha. O senhor, por isso, existe alguma preocupação de várias construtoras ficaram prejuízos porque fizeram previsões erradas de construção, ou, 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 ou. Não, em fevereiro fizemos uma reunião em São Paulo com o grupo das maiores empresas do país e com a SEBIC, que representa as médias e as pequenas, e é o contrário, a preocupação deles é acelerar o máximo possível Minha Casa Minha Vida, eles apostam junto com o governo nesse programa como um programa de longo prazo, é por isso que nós estamos inclusive na segunda fase, eles já querem discutir a terceira. Há sim casos isolados que tem capital aberto e que tem uma ou outra dificuldade, mas nós estamos trabalhando isso com eles para, naquilo que tiver dentro das possibilidades do governo, nas linhas de financiamento que a Caixa Econômica tem, a gente poder ajudá-los a superar essas dificuldades. Mas é, eu quero lembrar que a maior parte do Minha Casa Minha Vida, eu não lembro agora o percentual, talvez a Inês saiba, é realizada pelas pequenas e médias empresas, que é um número muito grande de empresas que participam no país inteiro desse grande programa de habitação no país. Por exemplo, uma das questões que eles colocaram para a gente é a questão do capital de giro, capital de giro é uma das questões e é outro elemento importante que não tem a ver com eles, mas que ajuda tanto quem tem problema quanto quem não tem problema, que é encurtar prazos entre a conclusão e a entrega. Às vezes tem dificuldade de uma concessionária de energia que não faz a ligação e aí não é possível entregar as casas. Então, nós estamos atuando junto com eles, chamamos reunião com todas as concessionárias de energia, de saneamento, para pactuar com elas, que são em geral estaduais, para pactuar com elas prazos para acelerar. A empresa termina a obra para a gente poder mais rapidamente entregar para a população. Está mantido, né? A programação está mantida. Inclusive, só complementando o que a ministra comentou, o Minha Casa Minha Vida, nesse caso dessas empresas que, na verdade, tiveram problemas por escolha de segmentos. Entraram em alguns segmentos e, por conta desses segmentos, entraram, enfim, não tiveram o resultado que esperavam. Então, o instrumento Minha Casa Minha Vida passou a ser, no financiamento das faixas de renda maiores, também uma opção para solucionar exatamente esse mix que essas empresas vão ter que rever, né? De início e de segmento de mercado, para tentar resolver o resultado, reverter o resultado que tiveram. Portanto, está mantido, os financiamentos estão mantidos para atenderem as demais faixas. O ano passado foi o ano que nós mais contratamos em financiamento. Cada ano tem superado o ano anterior. R$ 184 milhões. Aqui é uma característica diferente, que não é afetada pelo período eleitoral, né? Porque o subsídio é direto às famílias e não ao prefeito. Então, não é pego pela legislação eleitoral, tá? Podem ser feitas depois de vir. Mas, como o ministro colocou aqui, o nosso prazo é tentar que isso se realize ainda no primeiro semestre. Como a contratação é com os bancos, agentes financeiros, então está fora da lei eleitoral. Tudo bem, gente? R$ 187 agora, até o Banho do Total, R$ 220. R$ 220. Ok? R$ 2,8 estão dentro do R$ 120. R$ 120. Isso, exatamente. Faz parte para esse conjunto de municípios, uma modalidade específica para esses municípios. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E você acompanhou a entrevista dos ministros Miriam Belchior, do Planejamento, e Agnaldo Ribeiro, das Cidades, depois da cerimônia que divulgou o nome dos municípios beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida 2. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.